Já sei lá, filha, o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu não é bobeira, o que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque o amor não serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu não é bobeira, o que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque o amor não serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Isso, é toque dez, a máxima Eu jurei não me apegar E não falar mais eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepiei Eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas também E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas também Isso, é toque dez Isso, é toque dez Pra tocar no seu coração A máxima das máximas A máxima da fábrica Aí eu te encontrei Aí eu te encontrei E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas também 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 Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Você é missão do que 10 A máxima dos pontos zero Sucesso Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amuleto Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amuleto Travessa nos céus, pés no chão Quando te vejo, sinto no preto Tua intenção Tô dependendo dos meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos Esses meses Eu comi, a planta virou Sabe, ela no rascota Pago quantas estoura No carro não sabe viver Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amuleto Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Você me libertou Quem vê copo cheio Quem vê copo cheio Não vê coração A gente acabou Mas a saudade não Além de tá só Tô bebendo que só Com você senti o melhor E o peso do fim Foi ficando mais leve Quem tava sumida Agora aparece Quem sofre por os mecs Sofre pior E o tempo não perdoa E o tempo não perdoa Que é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo E o tempo não perdoa Que é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Cadê a foto de vocês com legenda e tensão Cadê o nome dele na sua fila do lado do coração Aconteceu alguma coisa Me diz como vou sentar Você sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete E que pena vocês terminaram Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Bora show Bora regia, paredão Tamo junto, Gabriel Carreta, gêmea, só que aqui no paredão Bora escume, paredão No pé, paredão Tamo junto, meu irmão Alô, Isaac Isaac Newton Aconteceu alguma coisa Me diz como vou sentar Você sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Arroaço do foguete É muito Foi tão depressa que você chegou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bico de quero O que eu tô sentindo não é, Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Regosa, marreta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem me abraço Não solto por nada Só quero te amar Regosa, marreta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem me abraço Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bico de quero O que eu tô sentindo não é, Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Regosa, marreta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem me abraço Não solto por nada Só quero te amar Regosa, marreta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem me abraço Não solto por nada Só quero te amar É mais um pra tomar cachaça É máxima 2.0 Tá tocando o coração Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu, me tô a voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu, me tô a voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim tem um brigo de saudade Longe de mim tem uma recaída Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu, me tô a voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu, me tô a voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me enxergar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu, me tô a voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Em nome da clínica, meu dia Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sexta inteira via Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com o outro, um barzinho, na sexta, um motel no domingo Mas não aguenta um déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mais que bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mais não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mais que bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mais não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí Alô banheiro do hype Alô gelo, assiste, marca do grau, tamo junto Mano abraçando minhas páginas da Rocha Vídeos de mero status Alô Jardim, sou Acemo News Mano abraçando o Danilo Lá já sou da Rocha Alôека com outro Brasil Nas 6, no motel e no domingo Mas não aguenta um déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Me desloqueia Isso é do que vies na máxima 2.0 para dar o seu coração Ativa Quando eu te conheci, teu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelo Outra alguém Machucou Teu beijo Corou E o amor Chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E entreguei E amei E amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei E amei E amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei E amei Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te notir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, se você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, se você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Isso é Toque 10 Na máxima Na Bateira dos Paragões Mas o dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, puxava carroça, andava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro Não vê por que, nega, não pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio deixar o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas, deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Mas o dia que eu acordei temer Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, puxava carroça, andava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro Não vê por que, nega, não pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio deixar o sol queimava forte Se os pravos amigos se viram as costas, deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio deixar o sol queimava forte Se os pravos amigos se viram as costas, deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio deixar o sol queimava forte Se os pravos amigos se viram as costas, deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Se os pravos amigos se viram as costas, deseja ter morte Alguns amores, alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Quem mais Tem o fim do eu é igual Ao final Desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói Talvez se dói Um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Eu nem cheguei a ter Por esse quase Por esse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói Um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Isso aqui é sucesso De Neto Brito e Toque 10 Tá tocando o coração de quem tá apaixonado Era pra ser uma noite apenas Um barzinho ou qualquer um cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Eu diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Pra não falar mais nada Nada Quem torceu contra vai desidratar A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É sentimento Estamos disputando a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É o fluxo da máxima É o fluxo da máxima Essa é o fluxo da máxima Que vai me amar além do fim Um corpo compatível Que vai me amar além do fim Essa é o fluxo da máxima Que vai me amar além do fim Você me amar além do fim Que vai me amar além do fim Que vai me amar além do fim Caçando umas bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Que vai me amar além do fim Sente aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que vou ser infeliz Nosso relacionamento, né? Segunda que cê é quando me deixa estranho Então cê administrava três, quatro, ao mesmo tempo, né? Agora quero falar com o seu eu Gritava comigo Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se entrego Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua narcisista, sua comargem Tô terminando com todas as suas partes A que me trai A que me trai que é solteira A que cê não for mulher A que me trai que é solteira A que cê não for mulher A que me trai que é solteira A que cê não for mulher A que me trai que é solteira A que cê não for mulher De verdade Agora quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se entrego Já que eu sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua comargem Tô terminando com todas as suas partes A que me trai que é solteira A que cê não for mulher de verdade Já que eu sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua comargem Tô terminando com todas as suas partes A que me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Toda das suas partes Amém.